Vamos trazer as informações hoje em tempo real na companhia de Elivaldo Barbosa e do secretário Washington Bonfim, secretário de Planejamento do Estado, que está agora na empreitada de lançamento do OPA, o Orçamento Participativo, que acontece envolvendo um número maior de cidades do que o que aconteceu no ano passado. A gente vai conversar com o secretário a respeito deste e outros assuntos aqui no Jornal do Piauí. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde às telespectadoras e telespectadoras da TV Cidade Verde. Estou estreando aqui o novo cenário. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Bom, secretário, vamos falar um pouquinho sobre como é que o lançamento aconteceu ontem em Picos, a gente até mostrou aqui no Jornal do Piauí, e outras cidades também receberão o programa. Quais serão essas próximas cidades que também terão esse lançamento do OPA? Olha, nós tivemos um lançamento geral na sexta-feira, no Carnac, com todos os municípios, e estamos fazendo essa rodada de lançamentos locais. Fizemos ontem em Picos, aí como você perguntou, amanhã nós vamos estar em Parnaíba, na sexta-feira nós vamos estar em Floriano e em Periperi no sábado. Então a gente termina essa rodada com as cinco cidades já realizadas, seus devidos lançamentos. Serão apenas essas cinco esse ano, né? Serão apenas essas cinco, que na realidade são as cinco maiores cidades do Estado, todas elas com mais de 50 mil habitantes. Esse foi o critério? Esse foi o critério. Como o OPA tem uma forte vinculação com a questão das associações, especialmente associações comunitárias, ele tem uma formatação que é melhor para municípios com uma população maior. O Estado já tem outras estratégias para alcançar investimentos através dos seus demais órgãos, junto às comunidades, em municípios menores. No caso do OPA, das cinco maiores cidades do Estado, o governador Rafael Fonteles quis prestigiar esse relacionamento direto da população com o governo do Estado, através do OPA, que é uma estratégia comunitária e digital, é sempre bom chamar a atenção, porque tanto a inscrição quanto a votação são através da internet. Quanto em recursos estão disponíveis para serem utilizados através do orçamento participativo? São 65 milhões de reais, 40 para Teresina, 10 para Parnaíba e 5 milhões para cada uma das novas cidades, Picos, Piripiri e Floriano. E no caso das três últimas cidades, se você referiu às novas cidades que são incorporadas ao OPA, Picos, Floriano e Piripiri, a metodologia de indicação de obras será a mesma aplicada aos dois maiores municípios, a capital e Parnaíba? Exatamente, será exatamente a mesma, uma ótima pergunta, associação, desde ontem, antes de ontem, hoje é terça ou segunda? Hoje é terça. Hoje é terça, tá, então desde ontem, me perdi na semana. Desde ontem, as inscrições já podem ser feitas pelo nosso aplicativo e pelo site opa.colab.re e nos escritórios que a gente está mantendo em cada uma dessas cidades. opa.colab.re .re Exatamente, você já pode entrar, as associações já podem entrar na plataforma e fazer sua inscrição. Essa inscrição vai de ontem, começou ontem, dia 26 de fevereiro e vai até o dia 27 de março. Nós já tivemos, por exemplo, 11 inscrições no município de Teresina, 7 no município de Picos. E nós estamos mantendo, né, nas cidades de Parnaíba, Piripiri, Picos e Floriano, na sede da Secretaria da Fazenda, todas elas no centro das respectivas cidades, um escritório do opa, em que as associações podem lá tirar suas dúvidas, ver do regulamento e, inclusive, fazer suas inscrições localmente. Ou seja, mesmo os municípios que não tiveram lançamento já podem se dirigir? Já. Como a regra é a mesma para todos eles, que é a pergunta do Alivaldo, funciona exatamente como funcionou o ano passado, as associações se inscrevem. No momento da sua inscrição, elas indicam três obras prioritárias, né, ou três serviços prioritários dentro do conjunto de obras que a gente indica para eventual investimento. A gente valida isso do ponto de vista técnico ali entre os meses, né, final de março e final do mês de maio. No dia 4 de junho, nós vamos publicar as obras que foram validadas tecnicamente e a população das cinco cidades vai votar diretamente em cada uma das obras entre os dias 7 e 17 de junho. Quais são as áreas? Nós temos a área de mobilidade urbana, que disparada é a área que mais tem propostas, asfaltamento, calçamento, recuperação de praças, canteiros centrais. Temos a área de segurança e justiça, inclusive a primeira obra que nós... o primeiro serviço, na realidade, que nós entregamos através do OPA 2023. Foi justamente uma ação de patrulha cidadã na zona rural de Parnaíba, na Baixa da Carnaúba. Foi a primeira obra, né, digamos assim, a primeira entrega do OPA. E nós temos mais as áreas de cultura, de esporte e lazer. E temos também, que é uma novidade para esse ano, em função da entrada, né, dos três municípios, uma área que a gente está chamando de produtividade agrícola, em que você vai ter, né, a área aqui do Elivaldo, poder propor passagens molhadas, kits de fotovoltaicos para sistemas de irrigação e maquinário para produção. Tipo, você tem uma casa de farinha, está precisando de um moedor, esse maquinário vai. Você tem algo de apicultura, então você compra, pode solicitar a compra da caixa, né, das colmeias, né, das colmeias, exatamente. Então, a gente vai facilitar... Um especialista. Exatamente, é por isso que eu estou aqui, do lado dele. Vai facilitar essa questão da produção rural, pensando na zona rural dos municípios, todos eles, inclusive Terezina. E aí, só para citar, Terezina, a zona rural de Terezina e Parnaíba, no ano passado, participaram bastante e tiveram muitas aprovações de propostas entre as 88 propostas que foram eleitas em 2023 para a execução agora em 2024. Agora, secretário, chama atenção o start do OPA 2025. Eu lembro que no ano passado, mais assim, no meio do ano, ali já estava em tramitação até a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agora é no começo do ano que essa proposta começa a ser discutida, esse envolvimento começa a ser discutido. Qual a razão? Na realidade, como a gente tem um ano eleitoral, esses anos pares são anos eleitorais, e as propostas passam por votação direta, o ano passado a votação foi de 1º a 18º de agosto, vai ser pleno período eleitoral. Então, a gente resolveu antecipar o processo, a gente não poderia colocar depois, em outubro, porque a data de entrega da peça orçamentária na Assembleia é 30 de setembro, portanto, às vésperas da eleição. Então, a gente está começando o processo desde cedo, em 2023, para acabar no dia 27 de junho. Nós publicaremos todas as propostas que foram eleitas para a execução do orçamento de 2025. Agora, sobre o ponto de vista eleitoral também, a entrega dessas obras, eu sei que muitas delas começam agora, a proposta de análise, as obras nem sempre começam esse ano, podem começar mais na frente, mas como é que vai funcionar, por exemplo, a entrega de obras que estão sendo concluídas do orçamento participativo do ano passado? Vocês estão tendo cuidado com essa questão de calendário eleitoral? Como é que isso está sendo discutido, Lúvia? Na realidade, o calendário eleitoral é um calendário municipal. O Estado tem o seu funcionamento pleno dentro do ano de 2024. Nós já fizemos aí, há um compromisso do governador de executar todas as obras, que foram as 88 obras e serviços de 2023, serem todas feitas agora em 2024. Nós já lançamos, das 88 propostas, 30 ordens de serviço. Já fizemos inauguração, como eu mencionei, em Parnaíba, de um serviço da Patrulha Cidadã na zona rural. Entregamos asfaltamento aqui na zona sul de Terezina. Temos mais três obras para serem entregues já prontas na cidade de Parnaíba. E no dia 23, quando lançamos a estratégia 24 e 25, nós assinamos mais 21 ordens de serviço. Ou seja, das 88, nós já temos basicamente 30 ou entregues ou sendo executadas. Então, estamos com o pé no acelerador para fazer todas as entregas. E ter todas as obras ainda no ano de 2024, obviamente relativas àquilo que foi escolhido em 2023. Secretário, eu estou plenamente contemplado com as informações do senhor como secretário do Planejamento. Agora eu queria falar como integrante, dirigente do PSB, PSB de bola na capital piauiense. As informações que se tem aí nos bastidores é que o partido vai ser opção para lideranças políticas que estão aí gravitando em torno de partidos do bloco governista. E há possibilidade real da sigla participar da eleição municipal, inclusive com chapa competitiva proporcional. É isso? É exatamente isso. Nós temos feito o nosso planejamento, temos feito várias conversas. Nós já conversamos com cerca de 30 pré-candidatos. a vereador da cidade, eu e o Rodrigo Martins, que é o presidente do Estadual. E estamos nesse compasso. Hoje está todo mundo conversando com todo mundo. Essa discussão vai se afunilar ainda mais agora no início de março, que é quando começa a janela eleitoral para a mudança partidária dos vereadores. Mas a gente tem uma estratégia muito clara, inclusive eu mencionei isso para o governador do Estado, nós fazemos parte da base do governo Rafael Fonteles, de que nós queremos uma chapa de potencial claro para eleger pelo menos dois vereadores, mas sem vereadores de mandato. Pelo menos, por enquanto, é essa a nossa estratégia. E é dessa forma que nós estamos conversando com todos os atores que temos tido contato. O senhor acredita, então, que 30 nomes haverá nessa chapa, né? Ela vai estar completa. É, nós estamos conversando com cerca de 30 noves, é o que fecha a chapa. Mas, obviamente, a gente tem um longo caminho da percorrer. Embora o tempo seja curto, a hora das conversas está se amildando por conta dessa história do prazo. Com mandato, não. Com mandato, não. Com mandato, não. Mas pode haver surpresas, digo assim, lideranças que estão, nesse momento, às voltas com conflitos nos seus partidos e que estão precisando definir logo um caminho de apoio à eventual candidatura de Fábio Novo? Nomes, assim, que são de grande expressão, que estão dialogando com o PSB? Olha, a gente está dialogando. É importante ter uma estratégia. Nós temos essa estratégia. O partido tem um compromisso com a direção nacional no sentido de se reestruturar no estado do Piauí. Para isso é muito importante uma participação bem sucedida nessa eleição municipal de 2024, não só em Terezinha, mas em outros municípios, de uma maneira que a gente possa estar participando também em 2026, com uma chapa competitiva, especialmente para a candidatura de deputado federal. No fundo, hoje, por conta das mudanças que vêm ocorrendo no sistema eleitoral brasileiro e no sistema partidário, as mudanças do sistema eleitoral que têm afetado diretamente o sistema partidário, a tendência é que os partidos, as direções nacionais de partidos, olhem muito para o mandato de deputado federal ou a votação de deputado federal, porque ela orienta a cláusula de barreira, ela orienta os recursos do fundo partidário, orienta o fundo especial eleitoral, o tempo de televisão. Então, é um mandato central para a organização, hoje, de todo o sistema partidário brasileiro. O partido, basicamente, existe com bancada, né? O partido existe com bancada, com voto. O que o sistema eleitoral tem proporcionado é uma depuração da quantidade de partidos. Já houve, por exemplo, você tem pelo menos duas federações já consolidadas que participaram da eleição de 2022, a federação do PT, PCdoB, PV. Você teve a federação do Cidadania com o PSB e tem convicção, há uma discussão nacional de uma federação, partidos mais ligados ao governo federal anterior, ou ao ex-presidente Bolsonaro, e certamente os partidos médios, PSB, PDT, MDB, o próprio PSDB, vão estar discutindo federações para o contexto da eleição de 2026, sob pena de terem dificuldades de se manterem sobrevivendo no ambiente eleitoral. Então, essa eleição de 2024, estou falando mais como cientista político até, essa eleição de 2024 é muito central do ponto de vista da reorganização partidária, que está em curso, a cláusula de barreira vai aumentar a 3% dos votos em nove estados, pelo menos 11 deputados federais, e isso está forçando, de alguma maneira, a redução do número de candidaturas, o fim das candidaturas proporcionais, o fim das alianças, das coligações partidárias no nível proporcional, tudo isso está montando um quadro em que efetivamente a gente vê o conjunto de partidos se enxugando. Bom, falar um pouco também sobre outra atividade, que seria o de participar, compor ali a equipe que faz o plano de governo de Fábio Nuvo. Como é que o senhor está, em que fase do trabalho vocês estão, e como é que o senhor está também, como cientista político, enxergando o cenário e até orientando ali o pré-candidato no sentido de como se portar nesse cenário político que se põe? Olha, assim, do ponto de vista prático, Teresina tem vários desafios, o Estado passa por um momento muito importante de descentralização econômica, Só para dar um dado, Teresina já representou no valor agregado do ICMS, cerca de 50% do ICMS do Estado, da cota parte do Estado, vinha para o município de Teresina. Hoje isso é 26%. Significa que outros municípios no Estado, tanto na região sul, quanto na região de Picos, quanto no litoral, estão melhorando as suas dinâmicas econômicas e, portanto, compartilhando mais do ICMS. Isso coloca para Teresina um desafio de se reposicionar como liderança no Estado. A gente tem o projeto do Intermodal, eu estava numa reunião agora há pouco com colegas secretários, a CEPLAN está coordenando um grupo de trabalho para isso, e a gente discutia sobre essas perspectivas de crescimento econômico do Estado. Eu acho que a grande perda que nós tivemos com o governo atual da Prefeitura é essa falta de correção que impede que Teresina sonhe. Eu acho que o grande propósito da pré-candidatura do deputado Fábio Novo é recolocar Teresina nos trilhos do ponto de vista administrativo, mas especialmente apontar para um futuro mais promissor. E esse futuro promissor está sendo gestado todos os dias dentro do governo Rafael Fonteles e dentro da sistemática do nosso relacionamento com o governo Lula. Então, eu vejo como muito fundamental, do ponto de vista da construção do plano de governo, alinhar os propósitos do governo federal, do governo estadual e de uma eventual administração Fábio Novo a partir de 2025, para que Teresina volte a ter a relevância e o papel central que sempre teve e que perdeu agora nesses últimos quatro anos do ponto de vista do Estado. E em que situação está a elaboração da proposta de plano de governo? Olha, a gente já tem consolidadas uma plataforma de escuta popular, estamos sistematizando esses dados. O pré-candidato Fábio Novo esteve em São Paulo, esteve em Curitiba, vendo a questão do sistema de transporte. Eu devo apresentar para ele a nossa proposta relacionada ao sistema de transporte ainda no início da próxima semana e discutindo com o grupo de trabalho, do qual participa também o presidente estadual do PSB, o Rodrigo Martins, as propostas de saúde. Aí nós vamos articular com um outro grupo, o deputado Vinícius tem participado dessas discussões, esteve com o deputado Fábio Novo. Então, nós estamos endereçando prioritariamente os dois grandes problemas da cidade. A resolução dos problemas de saúde hoje não tem nem, sei lá, Nova Algina, Band-Aid, para ser justo. Dentro das unidades básicas de saúde, o HUT funciona com muita precariedade. Então, essa é a principal reclamação da população de Teresina. E a questão do sistema de transporte, porque não é cabível que uma cidade que é a capital do Estado, que congrega no seu entorno mais de um milhão de habitantes, não tem um sistema de transporte público que funcione. Você não pode pensar em desenvolvimento econômico, em atração de empresas, com uma ausência dessa magnitude do ponto de vista da dinâmica da cidade. Isso para falar pouco, porque o principal prejudicado hoje é o cidadão, especialmente aquele mais pobre, que tem que pagar caro, muitas vezes por transporte particular, tipo Uber ou táxi, para poder se deslocar e ter acesso às suas tarefas diárias. Então, a gente está concentrado nesses dois temas e devemos ter isso resolvido até meados de março e, a partir daí, as demais áreas vão sair até o prazo de registro da candidatura. Quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, secretário Washington Bonfim, secretário de Planejamento do Estado do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre a oportunidade e as associações das cinco cidades estejam atentas ao OPA. A gente está disposto a cadastrar o máximo de associações que pudermos. Acho que é um programa muito bem sucedido e nós queremos fazer dessa edição 24-25 ainda melhor do que foi a de 23-24.